Gente, eu quero dar uma chance pra vocês adivinharem aonde eu vou agora. Um dos lugares preferidos entre nós brasileiros e um particularmente queridinho meu. Eu tô indo no Walgreens! Uhul! Vamos lá? O Walgreens é um mini mercado que também é uma farmácia e na minha humilde opinião é um pequeno paraíso. Você encontra diversos Walgreens pela cidade e a maioria deles são 24 horas, o que é ótimo se a gente precisa comprar alguma coisa pra jantar, se a gente precisa de algum remédio, alguma coisa urgente, ou simplesmente se é a hora que calhou da gente sair dos parques pra fazer umas comprinhas, dá pra passar no Walgreens a hora que for. Até por isso, eu nos meus tempos de guia ia tanto no Walgreens, que a gente chegava no hotel, especialmente quando eu ficava no Rose Inn, é a Point Orlando, que fica aqui do lado desse Walgreens, que é onde eu tô agora, inclusive. Eu vinha pra cá e depois que a gente chegava no hotel e a gente jantava e os passageiros iam dormir, um dos guias ficava no hotel e eu falava, vou dar uma fugidinha, vou ali no Walgreens rapidinho. E lá vinha eu meia-noite fazer minhas compras no Walgreens. É pouco tempo pra fazer tudo que a gente quer fazer. Então, eu dava o meu jeito, eu vinha no Walgreens meia-noite, uma hora da manhã, às vezes a gente ia até o Walmart nessa hora, porque era quando dava. Mas hoje tá cedo até e eu vou entrar aqui e mostrar alguma coisa pra vocês. Uma loucura! Olha só que beleza, olha as piranhas. R$5,49 essa com 4. Aqui, R$5,79. R$2,00 essa aqui. R$2,99 essa aqui. Olha o tanto de coisa. Olha as tiarinhas, gente. Olha isso aqui. Ah, tiara mais confortável ever, que é escrito aqui. R$4,49. Tem muita coisa. Olha os grampinhos. Ai, olha que lindo! Pra você fazer cabelinhos antigos. Olha que demais! Como será que funciona? Vou comprar um pra testar. Olha que legal! Ensina aqui, é um rolinho. E faz esse cabelinho aqui, vintage. R$6,49. Dorei. Tem até coroinha pra vender, vê se pode. Olha o tanto, gente. O tanto, tanto, tanto de coisas. Olha os conjuntos de liguinha. R$2,99. R$3,19. Essa Skunchy é ótima. É a marca que eu uso. Muito acessório de cabelo. Eu compro muito, muito, muito acessório de cabelo aqui. Esses negócios de... Esse aqui, ó, de... Desse negócio aqui que eu esqueci o nome. Tô chamando de hairpin na minha cabeça. É de grampo. Eu tenho... Eu comprei, sei lá, tem uns 4, 5 anos. Não acabou nunca. Sério, não acaba jamais. É muito bom. Muito bom mesmo. Ai, olha! Esses aqui de... Só que grande. Tipo daqueles que a gente usa pequenininho, sabe? Só que grande. R$5. E aqui tem as outras presilinhas, ó. Várias presilinhas. Olha essa aqui bonita pra ir pra um casamento, coisa e tal. R$6,49. Achei bom o preço. E aqui várias outras, ó. Coisinhas de cabelo muito legais. Muito legais mesmo. Preços diversos, ó. Faixinha. Conjunto de faixinhas por R$7. Por R$4. R$7. E aqui... As escovas de cabelo. Olha a variedade de escovas de cabelo que você encontra no Wall Greens. É ou não é pra enlouquecer qualquer um? Olha isso. Olha os tipos de escova pra você secar o cabelo. Pra você pentear. Nossa, tem uma aqui redonda. The Ultimate Hair Dryer. Que legal. Exótico, né? Tá a R$12. Olha só que fera, gente. Muito legal. Ó, aqui tem aqueles bouncy curls pra você dar uma enroladinha no seu cabelo. Você enrola, ele fica. E aí aqui a gente já entra na parte dos shampoos. E aí tem muitas marcas. Algumas a gente conhece. E outras não. Daquela marca Bad Head. É mais caro, ó. R$23, R$18. Mas ainda tá mais barato do que no Brasil, né? Ah, essa marca aqui, ó. Nexus. Eu ouvi dizer que é muito boa. Aquela Camila Coelho fala que é muito boa essa Nexus. Esse aqui eu já usei e gosto muito esse It's a 10. É um livinho que é ótimo, ótimo, ótimo. Então aqui, ó. O It's a 10 tá... R$18. Tá caro. Já foi mais barato. Ah não, porque eu tinha um pequeno. Esse é o grande. Então aqui vocês têm vários shampoos. Só tem que ficar de olho na questão da mala, tá gente? Porque hoje em dia a gente tem limite na mala, né? Cada companhia decide o peso que você pode levar do exterior. Então se você leva um negócio de hairspray desse aqui de R$7, acabou já o peso da sua mala, né? Mas fica a dica aí o tanto de coisas legais pro cabelo que você encontra aqui no Walgreens. E se você acha que acabou, sabe de nada, inocente. Olha só. Essa aqui é a minha parte preferida. Que é a dos secadores, chapinhas e baby leases. Baby leases. Outra vez que eu tava nos Estados Unidos eu comprei esse aqui, ó. Até eu falei pra vocês. Que é de 1 inch a 1 inch e meio. É muito bom. E ele tá... O Walgreens é gigantesca. E ela é dividida por marcas. Algumas das principais são L'Oreal, Havlon, Covergirl, Maybelline, entre outras. E o legal é que cada uma dessas marcas tem preços bem acessíveis. E com certeza você vai encontrar coisas do seu gosto em cada uma dessas marcas. Então, por exemplo, eu sei que muitos brasileiros, muitos de nós brasileiros adoram a L'Oreal. Olha só. Aqui tem um BB Cream por 10 dólares. E aí você vai andando e você vê um monte de coisa. Então essa aqui é uma base da L'Oreal Infallible por 12,99. Isso aqui é uma espécie de Beauty Blender, aquela esponjinha pra você espalhar a maquiagem. Que tá por 7,99. Muita coisa legal aqui na L'Oreal. Pra vocês, diversas maquiagens. Diversas aqui coisas pra pele, ó. A gente tem base por 11,99. A gente tem pó. Pó. Por 11,99. E aí é legal vocês verem reviews de blogs e sites sobre esses produtos de maquiagem baratinhos aqui dos Estados Unidos. Vocês encontram vários, vários reviews pra vocês comprarem aquilo que mais chamar a atenção de vocês. E aí vocês testam no Brasil e depois vocês decidem se vão querer comprar de novo ou não. Então aqui agora, por exemplo, a gente tá na Revlon, ó. E aí aqui tem esse batom que eu sei que é muito bom. Só que ele é 9 dólares. Aí aqui nos Estados Unidos a gente vai ficando miserento. A gente não quer mais... A gente quer coisa de... Depois de ir na Dollar Tree, na Five Below, a gente quer coisa de 3 dólares. Mas olha só o tanto de cores desse batom que é mate. E olha todas as outras opções de batom que tem por aqui na área da Revlon. É ou não é de enlouquecer qualquer mulher? É muito legal, gente. Muito legal. E aqui tá a Maybelline, que é a marca que eu particularmente mais compro. Então olha só o tanto de coisa que tem aqui na Maybelline. Bases... Ó, uma base, 12 dólares. Um BB Cream... Um BB Cream, 9,49. Olha que legal esse aqui, ó. Estojinho com 3 tipos de blush. 13 dólares. Isso aqui pra fazer contorno, ó. 10 dólares. É muito legal, gente. É muito legal. Tem aqui essa outra linha Fit Me. Eu não sei exatamente o que é, mas é uma linha da Maybelline que tá aqui existindo. E aqui estão os Rimmels. 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 Não sei, mas olha só, gente. O tanto de rimmel legal que tem por aqui. E isso é só a Maybelline. E aqui tá uma outra marca que faz bastante sucesso aqui nos Estados Unidos, que é a Covergirl. Esse batom aqui eu já tive. É bem legal que ele fica 24 horas. Você passa... Ele tem dois lados aí. Ele tem dois lados aí. Você passa primeiro esse aqui transparente. que é tipo um primer e depois a cor. E ele dura 24 horas. Ou pelo menos o meu durava, né? Não sei. Então aqui tem... Ó, gente. Esmalte. Esmalte é legal. Esmalte não é barato, não. R$6,79. Mas eles são muito bons. Muito bons mesmo. Olha que demais. Hã? Aqui tem, ó, um kitzinho pra sobrancelha. Olha só que legal. O kitzinho pra sobrancelha que tá com 25% de desconto. E tá saindo a R$8,24, hein? Acho que até que eu vou levar pra mim. Lindo, né? Então é isso, gente. Aqui... E olha só o tanto de coisa que tá em promoção aqui na Covergirl. Isso é até legal vocês ficarem de olho sempre nessas etiquetas amarelas. São as etiquetas da promoção. Muita coisa legal, gente. Muita coisa mesmo. E aqui, ó... Eu nem sabia. Mas tem uma marca de maquiagem da Neutrodina. Olha que demais. Neutrodina. E aqui algumas outras marcas que eu particularmente não conheço. Como Almeida. Rímel. Demais. Essa S é muito boa também. Essa S. Que é a marca de esmalte. É ótimo. Olha os esmaltes aqui da S. Eles estão saindo em uma média de 9 dólares. 9 dólares. Muitos esmaltes da S. E a Sally Hansen, que é outra marca que é super legal de coisa de unha e esmalte. Que tem umas bases pra deixar a unha mais forte. Esse aqui é um extra brilho deles muito bom. Muito bom esse extra brilho. Tá 12 dólares. Ó, esse aqui é uma base e um top coat. Então aqui vocês vão vendo o tanto de coisa que tem legal. Ó, esse aqui é pra... Fortalecer a unha. Strength. Maximum strength. Fortalece a unha. Um extra brilho que não deixa os maltes estragar. Isso tudo tá aqui, ó. 7 dólares e 49. Muita coisa legal, gente. Olha só. Olha os esmaltes da Sally Hansen. Fala se não é de enlouquecer qualquer mulher. Eu já levei tanto esmalte daqui, gente. Mas tanto que eu já perdi até a conta. É muito legal. Esse produto aqui também é o máximo. É uma base pra perna, ó. 14 dólares. Mas é muito bom. Uma base pra perna. Pode ser em creme também. Pode ser em creme ou pode ser em spray. E aqui, por fim, quando a gente tá chegando no finalzinho das coisas de maquiagem, vem as... Muitas esponjinhas, né? Vem os kits de unha postiça. Ó, então aqui uma unha postiça francesinha. 8,49. E por fim, a gente tem até pincéis, cílios. Cílios eu uso sempre esse natural look da Ardell. Só que eu uso 110. Esse aqui é o 109. Mas tem aqui vários cílios. Tem as colinhas pra cílios. Ó, o cílio tá 5 dólares. 5 dólares. Então, é muita coisa legal aqui pra vocês de beleza em maquiagem no Walgreens. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham gostado de descobrir um pouquinho mais sobre o que vale a pena comprar de maquiagem aqui no Walgreens. E, por favor, se vocês curtiram, dá like aí no vídeo e deixa comentários do que mais vocês querem assistir por aqui. Beleza? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.